Olha lá, já tá dando certo! Agora a luta em defesa da natureza começa um pouco mais tarde. O Globo Ecologia entra no ar às 8 e 10 da manhã, com imagens fascinantes de um país chamado Brasil. Até domingo, às 8 e 10. Sinta a emoção do novo Phil Shave Tracer. Baterias recarregáveis. Design arrojado. Aparador de bigode e costeleta. Barba bem feita em qualquer lugar. Conheça a linha Phil Shave Tracer. Um deles é a sua cara. Boa forma pra mim é consequência. O importante é o prazer. Sem prazer, a vida não tem sabor. Royal Diet é a sobremesa royal que você conhece, só que com menos calorias. Com Royal Diet, você mantém a elegância, sempre irmão do sabor. Oi, gente! Eu tenho uma novidade pra vocês. Vocês até já desconfiam, né? É a coisa mais bonita da vida. Por isso eu tenho que escolher muito bem quem vai cuidar da minha saúde. Há 20 anos a Golden Cross oferece planos de saúde, prestando assistência médica hospitalar aos seus clientes. É, a vida continua. E eu não tô cuidando do futuro da minha, porque ninguém vive sem segurança nem saúde. Gente, pra nós! Golden Cross. Saúde em primeiro lugar. Existem coisas que levam muito tempo para serem construídas. O seu patrimônio, por exemplo. Utilize o sistema de vigilância Rio Forte. Ele garante 24 horas por dia a segurança do seu patrimônio através de homens rigorosamente selecionados e intensivamente treinados. Rio Forte. Segurança de Valor. Agora, a outra mulher. A cada uma grande sem fechar. São os homens agora. A cada uma grande sem fechar. A estrada em cima. A cada uma grande sem fechar. Agora, só os baixinhos. A cada uma grande sem fechar. Noventa e um especiais, tudo a ver na Globo. Dovo e você, tudo a ver. Dovo e você, tudo a ver. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três, quatro.